Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Eu sou o Daniel aqui de Itajaí, Santa Catarina. Estou aqui para apresentar essa obra de arte que eu fiz através do curso do Daniel Valdino. E está aqui, a gente está, chegamos um pouquinho aqui com a câmera. Já está na ativa aqui, o fogão a todo vapor, fazendo um arrozinho aqui. Enxergando o feijãozinho. Aquela carinha de panela, muito esperta. Estamos usando, o fogão está funcionando 100%. Aqui, já estamos usando o forno também, fazendo um bolinho de milho ali. A churrasqueira foi usada já no final de semana, mas agora nós não usamos. Mas está aqui, a churrasqueira 80 centímetros, a cacajira grill instaladinha já. Os kits do Valdino, compramos tudo dele, a chapa inclusive. E está aí, eu vou mostrar para vocês certinho, tudo foi feito. Aqui foi feito um barzinho também, a gente fez um barzinho e deixou um ambiente muito bacana aqui. Fez um barzinho tudo com tijolinho também, os compartimentos ali. Bebida tem bastante ali. Ficou muito show de bola essa área aqui. Graças ao nosso amigo Galdino, que foi através dele, vendo os cursos dele, vendo os vídeos dele no YouTube, que eu me inspirei a começar a fazer esse tipo de trabalho aqui. E ficou muito bom, muito bom mesmo. Olha aí. A gente teve a ideia de fazer essa bancadinha aqui também. A pia foi feito tudo. Tudo no tijolinho também. Uma área muito linda mesmo. É isso aí. Se você tem vontade de fazer um trabalho desse, está aí. A dica está aí. Comprar o curso do Galdino, que com o curso dele é muito, muito, muito fácil para você fazer. Olha aí que maravilha. Fogão puxando que é uma beleza. Fogão puxando que é uma beleza. Fogão puxando que é uma beleza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto